Diz aqui que a padria da Betty calcula o preço total D em euros, portanto D é o preço total, de C cupcakes, usando a equação D igual a 2 vezes C. E perguntam-nos o que é que o 2 significa nesta situação. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Diz aqui que a padria da Betty calcula o preço total D em euros, de C cupcakes, usando a equação D igual a 2C. Ou seja, temos a equação D igual a 2C. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando eles têm C cupcakes para vender, eles vão atribuir um preço da seguinte forma. Eles multiplicam o C por 2 e isso dá-lhes o valor que alguém tem de pagar por esses C cupcakes. Ou seja, quer dizer, essencialmente, que cada cupcake vai custar 2 euros, porque, dada uma certa quantidade de cupcakes, nós vamos multiplicar por 2 para obter o preço total. Então, essencialmente, quer dizer que cada cupcake está a custar 2 euros. Então, aqui a possibilidade A diz que a padria cobra 2 euros por cupcake. Sim, isso foi essencialmente o que nós dissemos. Cada cupcake custa 2 euros. Portanto, esta aqui parece estar correta. Aqui na linha B diz que a padria vende 2 cupcakes por 1 euro. Isto já não parece tão correto. Reparem no seguinte. Vamos fazer aqui uma tabela. Vamos fazer aqui uma tabela onde vamos colocar C, o número de cupcakes, e vamos também colocar D, o custo desses cupcakes. Então, se nós tivermos 1 cupcake, vamos ter, segundo esta fórmula, 1 vezes 2 e, portanto, o D vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, temos D igual a 2. Se C for 2, se tivermos 2 cupcakes, vamos ter 2 vezes 2 e o custo, o D, vai ser 4. Então, temos aqui 4. E cá está. A padria vende 2 cupcakes, segundo esta tabela, por 4 euros, não por 1 euro. Portanto, esta aqui não está correta. E, finalmente, a padria vende 2 tipos de cupcakes. Bem, isto aqui também não tem nada a ver com aquilo que nos dizem. Muito bem. Vamos, então, fazer outro problema. Então, neste problema, dizem-nos, escolha loja com o menor custo por bola de gelados. Bem, e se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber se é a loja A, a loja B ou a loja C que tem o menor custo por bola de gelados. Então, dizem-nos que a loja A calculou o preço total de, em euros, de um gelado com S bolas, usando a equação D igual a 0,75 vezes S. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, quando eles têm um gelado com S bolas, eles vão multiplicar por 0,75 para obter o preço do gelado. Multiplicam S por 0,75 para obter o custo do gelado. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se eles tiverem um só gelado, então, esse gelado vai custar 0,75 euros. Ou seja, vai custar 75 céntimos. Podemos dizer que vamos ter 0,75 euros por bola de gelado. E, portanto, vai ser conveniente ver qual é que é o valor por bola de gelado na loja B e ver qual é que é o valor por bola de gelado na loja C. Para que possamos comparar as três e ver qual é que tem o menor custo por bola de gelado. Então, vamos ver aqui o caso da loja B. Então, aqui na loja B, vendem 3 bolas de gelado por 3 euros. Reparem que eles multiplicam por 1 para obter aqui o VD, o preço. Vendem 8 bolas de gelado por 8 euros. Ou seja, também multiplicam por 1. E, finalmente, vendem 12 bolas de gelado por 12 euros. Também multiplicam por 1. Então, a equação que a loja B parece estar a utilizar para calcular aqui o custo do gelado é D igual a 1 vezes o número de bolas vezes S. O que quer dizer que se tiverem um gelado com uma só bola, vão vender por 1 euro. Isso quer dizer que vamos ter 1 euro por bola de gelado na loja B. O que já mostra que a loja A fica mais barata. Ou seja, por cada bola de gelado, a loja A está a cobrar 0,75. Enquanto que a loja B está a cobrar 1 euro. A loja B está a ser mais cara. Finalmente, temos a loja C. Para a loja C, temos aqui um gráfico que representa o custo por bola de gelado. Mas vamos fazer também uma tabela. Reparem, podemos fazer aqui uma tabela. Vamos pôr aqui o S, o número de bolas de gelado. E vamos pôr aqui o custo dessas bolas de gelado. Se nós tivermos, por exemplo... Reparem, vamos olhar aqui para um ponto que seja fácil de identificar, seja fácil de fazer uma leitura do gráfico. Então, por exemplo, aqui no ponto 2, vamos ter 2, 3, 3 euros por 2 bolas de gelado. Então, 2, 2 bolas de gelado, vai corresponder a 3 euros, aqui segundo este gráfico. Se nós tivermos 4 bolas de gelado, vamos ter 6 euros. Para 4 bolas de gelado, eles cobram 6 euros. Então, reparem, para passarmos daqui para aqui, parece que estamos a multiplicar por 1,5, não é? 2 vezes 1,5 dá 3. 4 vezes 1,5 dá 6. Então, quer dizer que, aparentemente, eles estão a utilizar a seguinte fórmula para calcular o custo dos gelados. Então, D vai ser igual a 1,5 vezes S. O que quer dizer que, se eles tiverem um gelado com S bolas, multiplicam por 1,5 e obtêm o custo desse gelado. Isso quer dizer que, se só tiverem uma bola, então vai ser 1 vezes 1,5. Ou seja, eles vão cobrar 1,5 euros por bola de gelado. Então, já temos aqui a nossa resposta. Quer dizer que a loja C é onde fica mais caro comprar uma bola de gelado. Depois temos a loja B, que fica um pouco mais barato, custa 1 euro. E, finalmente, temos a A, que é onde é mais barato comprar uma bola de gelado. Esta é a loja com o menor custo por bola de gelado. Na loja A, vamos ter 0,75 euros. A, vamos ter 0,75 euros. A, vamos ter 0,75 euros. A, vamos ter 0,75 euros.